É tarde Eu já vou indo, preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não É tarde Eu já vou indo, preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não Se eu demoro, mamãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, ouço? Não faz isso não Vou-me embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo De assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Tá doido, ouço? Não faz isso não Vou-me embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo De assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração É tarde Eu já vou indo, preciso ir-me embora Até amanhã Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não É tarde Eu já vou indo, preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, mamãe Quando eu sair Diz, meu filho não demora Em braça não Se eu demoro, mamãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, ouço? Não faz isso não Vou-me embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo De assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Tá doido, ouço? Não faz isso não Vou-me embora, vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo De assombração E eu ando com Jesus Cristo No meu coração Oh, 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 oh Obrigado.